A violência na área central de Brasília tem chamado a atenção já faz um tempo, né? Um homem foi esfaqueado no setor comercial sul e mesmo ferido, esse rapaz que você tá vendo aí conseguiu caminhar até o hospital de base. Que forte esse rapaz. Quem vai contar essa história pra gente é o Manuel de Oliveira. Olha a reportagem. Guilherme de Oliveira Soares trabalha na Rua das Farmácias no período da noite. Na última quinta-feira, o jovem de 25 anos de idade estava com medo de pegar ônibus nas proximidades e resolveu ir até a rodoviária do plano piloto caminhando. Isso para pegar o transporte coletivo e voltar para casa. Mas no caminho, o destino de Guilherme foi interrompido. Porém, antes de chegar na rodoviária que está aqui à minha direita, o Guilherme foi surpreendido aqui, neste ponto que nós estamos, nas proximidades da Galeria dos Estados. De acordo com a mãe do jovem de apenas 25 anos, dois homens e uma mulher chegaram até ele e anunciaram o assalto. Todos queriam o celular do Guilherme. Ele não entregou. Imediatamente foi agredido por todos. E em seguida, um dos homens sacou uma faca e desferiu pelo menos 11 golpes nas costas e também no pescoço de Guilherme. Logo em seguida, todos fugiram. O jovem, todo machucado, conseguiu andar daqui até o hospital de base, onde foi atendido em estado grave. Foram mais ou menos 10 minutos de caminhada até chegar aqui no pronto-socorro do hospital. O Guilherme estava bastante ferido, perdeu muito sangue e foi encaminhado imediatamente para a UTI. Lá, ele ficou cerca de cinco dias. Depois, foi para o quarto e a notícia que nós recebemos é que na última segunda-feira, o jovem de apenas 25 anos de idade recebeu alta. Eu conversei com a prima dele. Ela me disse que o Guilherme está bem e, aos poucos, vai se recuperando em casa. O caso foi registrado na 5ª DP como tentativa de latrocínio. O Isaac trabalha como engraxate há 33 anos na região em que Guilherme foi esfaqueado. Segundo ele, a insegurança toma conta do local, principalmente à noite. Tiraram os portões que estavam aqui, ficou livre acesso à noite. O guarda que tem aqui já sofreu a ameaça de um, puxou faca para ele. Isaac afirma que já foi ameaçado várias vezes e trabalha no local com muito medo. Eu não vou ficar fixo no sapato e esquecer da minha retaguarda, entendeu? Porque, em qualquer hora, você pode ser surpreendido. Inclusive, meu cliente, ele estando aqui, ele está sob a minha guarda, entendeu? E é assim que a gente vê. Olha o senso de responsabilidade desse senhor, né? Até a proteção que ele tem com o cliente, ele é engraxate, para você não achar que o entendimento depende da sua classe social. Agora, isso é muito impressionante pelo seguinte, a gente trabalha aqui no setor central, perto da Galeria dos Estados, e eu vindo de madrugada, eu estava até preocupada com estar lotada essa região aqui de morador em situação de vulnerabilidade. Agora, quando a gente fala isso, existem várias pessoas muito diferentes nessa área. Tem gente que não tem para onde ir, tem gente que é usuária de droga, tem gente que já comete crimes há muito tempo, e essa turma está espalhada. Estava todo mundo aqui de madrugada, no meio dos canteiros, perto de onde esse rapaz foi esfaqueado, todo mundo assim na madrugada, e a gente tem que tomar bastante cuidado.